A gente já começa a ver alguns comentários no estilo, ah, o Osório inventa muito, ah, o Osório é um treinador que deveria primeiro optar pelo básico para depois olhar de maneira mais ousada nas escolhas que ele acaba fazendo. E esse não é o Juan Carlos Osório. Se o Atlético quisesse um técnico um pouco mais burocrático, menos inventivo, ele deveria ter ido atrás do Thiago Carpini, ele deveria ter ido atrás de outro nome. O Osório, ele é esse cara que podemos taxar de criativo. Ele vai buscar soluções onde ninguém vê. Nesse último jogo, Madson fazendo saída de três, algo que o Madson nunca fez na vida, sempre um lateral com mais chegada no fundo do que fazendo essa saída de três. O Vinícius Cauê compondo o meio campo, o Julimar fazendo, não um ponta, mas um segundo atacante, uma liberdade de usar pele para flutuar muito pelos lados. Então, assim, movimentações diferentes, posicionamento diferente, um Atlético diferente, que às vezes parece que está até um pouco mais confuso. Mas dentro da bagunça, parece que o Juan Carlos Osório, ele vem entendendo o caminho que ele quer levar a esse Atlético. Falta muita coisa para melhorar, acho que falta muita coisa para melhorar no time e no próprio trabalho do Osório, mas o que a gente pode falar é o que ele prometeu, eu acho que ele está entregando, levando em consideração, óbvio que a gente está no começo de temporada, começo de campeonato paranaense, mas o que foi prometido pelo Osório? Protagonismo através da bola, um time equilibrado, um time que fosse protagonista mesmo, um time que comandasse as ações do jogo, um time que fosse, assim, a história do jogo fosse sobre o Atlético, não fosse sobre o rival. E, assim, trazendo alguns números aqui, que eu já falei no outro vídeo, mas eu separei esses números para esse vídeo, o Atlético, ele finalizou 83 vezes até agora no campeonato estadual. Em 5 jogos, se eu não estou enganado, dá uma média de 16, 17 finalizações por jogo. Os rivais finalizaram 38 vezes, o que dá uma média de 6, 7, por aí, né? 7 é 35, é 7, 8 finalizações por jogo. Então, a gente está falando de um Atlético que finaliza mais que o duplo dos seus rivais. E em posse de bola, é por aí também. 64% para o Atlético, 36% para os rivais, levando em consideração que os rivais também ficam um pouquinho mais com a bola quando o Atlético assume a frente do placar, e o Atlético ficou mais na frente do placar do que os seus rivais. Então, assim, é um Atlético que busca ficar com a bola. Na coletiva, depois do jogo, o próprio Osório falou que a melhor maneira de se defender é tendo a bola, que o Atlético quer ter o máximo da bola, que o Atlético quer ter o máximo controle das ações. E eu acho que, assim, com o tempo isso vai ficar ainda mais claro e vai ficar ainda mais eficiente. Por quê? Porque eu acho que ficar com a bola é a coisa mais difícil do futebol. Se ficar com a bola fosse fácil, todo time ficaria com a bola. A gente tem mais times jogando de maneira reativa do que jogando de maneira propositiva. A gente tem mais times entregando a bola para o adversário para jogar no contra-ataque do que times propondo o jogo. O Atlético, ele não está optando pelo modo mais fácil. O Atlético, ele está optando pelo modo mais difícil. E o modo mais difícil, naturalmente, exige mais tempo, exige paciência, exige momentos da gente olhar e parecer que está confuso. E eu acho que o Osório, ele precisa primeiro dessa confusão para ir esclarecendo movimentações, posicionamentos. E eu vou falar para vocês, desde o jogo contra o Maringá, tanto contra a Galo Maringá e contra a C.A. Norte, eu vi um Atlético um pouquinho melhor posicionado. Então, o trabalho do Osório não é para agora. O trabalho do Osório não é para ser campeão paranaense. O trabalho do Osório é para criar um modelo de jogo, criar uma estrutura, criar posicionamentos para, a partir disso, a gente ter, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, um time com capacidade de, independente do adversário, competir, ser forte, a partir da bola e já ter esses movimentos na cabeça. Ano passado, eu vibrava, e eu não vou mentir para vocês não, a cada vitória do Paulo Turra no Campeonato Estadual, porque eu acreditava que ele estava lapidando um time. O Turra, ele não se mostrou convicto nas principais competições, e eu acho que foi isso que acabou derrubando ele. Eu acho muito improvável que o Osório, ele não mostre a convicção que a gente precisa que ele tenha. A gente precisa que o Osório também não mude rotas, bruscamente, ao longo da temporada. Se o Osório, ele quer esse 3-4-2-1, se o Osório quer esse esquema com a saída de 3 mais 2, 2 jogadores abertos, 2 na entrelinha, 1 centro-avante, ele precisa ir até o final, porque ele está plantando a sementinha. Você já viu plantar a semente de tomate para nascer abobrinha? Tu já viu plantar a semente de manga para nascer maçã? Não, o Osório, ele precisa plantar a semente de maçã para nascer maçã. Então ele não pode mudar de ideia, ah não, agora eu quero comer manga. No final das contas, ele até pode. Mas, de alguma maneira, ele precisa, pelo menos que o plantio da maçã tenha ensinado algo a ele. Então, assim, a minha expectativa é essa. Eu acho que o Osório, ele, de alguma maneira, ainda está conhecendo o Atlético, ainda está entendendo o Atlético. Não é um Osório que está 100% adaptado, não é um Osório que está 100% com clareza do que é o Atlético. E quando eu digo o que é o Atlético, eu falo do tamanho do clube, dos objetivos da temporada, dos jogadores, das características dos jogadores. Mas eu acho que ele tem na cabeça dele muito claro o que ele quer. E eu acho que esse é um primeiro ponto importantíssimo. Você ficar mudando rota, você ficar recalculando caminhos ao longo da temporada foi o que atrapalhou o Atlético no ano passado. Em algum momento do ano passado, parecia que o Atlético não sabia o que ele queria. Esse ano eu não tenho essa impressão. Esse ano eu tenho uma impressão bem clara do que vai ser assim que a gente vai até o final do ano. É uma impressão, eu posso estar enganado. Mas o Osório, ele parece muito convicto, que é assim. Vai ser melhor, porque a gente vai lapidar, porque a gente vai melhorar, porque a gente vai corrigir erros, porque a gente vai corrigir alguns posicionamentos. E os jogadores, naturalmente, vão entendendo mais e vão crescendo. Mas é a partir do que a gente já vem fazendo nesses cinco primeiros jogos. Nem sempre o Atlético atuou bem nesses cinco primeiros jogos. Acho que, se você pegar um recorte, acho que o Atlético, ele teve talvez 50% ali de momentos positivos e momentos negativos. Mas, não vou falar que eu não estou abraçando o Osório. Eu acho que ele tem esse estilo meio loucão, esse estilo que às vezes você não está entendendo o que está sendo feito. Mas eu quero ver no final da temporada o que ele vai aprontar. Eu quero ver no final da temporada o que esse jeito inventivo, criativo, esse jeito às vezes mais ousado do que burocrático. Eu quero ver que caminho ele vai levar ao Atlético. Óbvio que ele não pode sair viajando, óbvio que ele não pode sair perdendo a linha, óbvio que ele não pode sair fazendo qualquer coisa. Mas quando você começa a ver um, dois, três jogos, você começa a entender as intenções. Eu acho que nesse primeiro momento, entender as intenções é o primeiro passo. Para a partir daí, entender a execução, a partir daí, entender a validação. Porque, ah, beleza, eu quero um Vinícius Cauê jogando por dentro. Aí ele vai, a gente entendeu essa intenção dele. A partir daí, a gente vai ver a execução. Faz sentido, não faz? E a partir da execução, a gente vai ver a validação. Seguimos, não seguimos? Porque não adianta também ele insistir o ano inteiro com a mesma situação. Ele não pode ser teimoso. A posição que o Osório, ele se coloca, não permite ele ser teimoso. Porque se ele vai até o fim com uma teimosia ou com uma convicção, como vocês quiserem chamar, quando ele for fazer outro movimento ousado, o que que isso vai gerar? Uma restrição. Puta, velho. Tu fez isso e deu errado. Tu vai inventar de novo? É, inventou, não deu certo. Inventou, não deu certo. Muda. Ele precisa ter essa rapidez. Ele precisa ter esse entendimento, esse fim. E por isso que a comissão técnica vai ser muito importante para o trabalho do Osório. A pergunta é se ele passou do teste, um treinador que está invicto, um treinador que tem números bem convincentes, um treinador que, de alguma maneira, está prometendo o que cumpriu. Tem momentos ruins. Tem escolhas que eu acho que são erradas. Mas eu espero que essas escolhas erradas levem, por exemplo, o Atlético em abril, não persistir mais nos erros. É hora de errar. Mas também é hora de acertar. É hora de mostrar também, em algum momento, atuações mais consistentes, atuações que as invenções do Osório, de alguma forma, vão ajudar esse Atlético a construir vitórias. Contra o Oceanor, o posicionamento do Coelho foi importante, o posicionamento do Zapele foi importante, o Pablo foi mal de nove, o Jurimar foi mal de nove, a entrada do Babi foi boa. Então você vai entendendo o equilíbrio nas situações. Ele vem errando isso, vem acertando aquilo. E eu acho que os acertos trazem credibilidade para ele. E o Osório, pela essa característica, ele precisa de credibilidade. Entendeu? Até agora eu boto 50%. Talvez 51% para o acerto, 49% para o erro. Acho que está aprovado. Mas ele precisa me provar mais. Ele precisa aprovar mais para todo mundo. A posição que o Osório se bota é difícil, cara. O Osório, ele se autodesafia. O Osório, ele se autodesafia. Porque fazer o que ele faz é fugir do básico. E o básico é seguro. Ele não está indo para um lugar de segurança. O Osório está indo para um lugar de ousadia. O Osório está indo para um lugar, querendo ou não, de dificuldade. Só que, vou relembrar para vocês uma frase que minha mãe falava. O caminho longo, o caminho mais difícil, o caminho mais desafiador. É mais gratificante no final da corrida. É mais gratificante lá na linha de chegada. Eu espero que a gente tenha esse caminho do Juan e Carlos Osório sendo mais recompensado. Quando a gente olhar a temporada como um todo e fazer uma avaliação. A gente precisa de um treinador de peso. A gente precisa de um líder. A gente precisa de um cara que motive o grupo. A gente precisa de um cara que conheça o grupo. Eu espero, no fundo do coração, que essa cereja do bolo do Atlético seja o Juan e Carlos Osório. Porque ficar mudando de técnico temporada atrás de temporada não dá mais, cara. Eu quero um trabalho de longo prazo. É tudo que eu peço para vocês. Um trabalho de longo prazo. É tudo que eu peço para vocês. Eu quero um trabalho de longo prazo. Eu quero um trabalho de longo prazo. Eu quero um trabalho de longo prazo.